O salário maternidade é devido à segurada da Previdência Social no período da licença maternidade correspondente aos 120 dias, que tem o início 28 dias antes do parto, o que pode ser aumentado duas semanas antes e depois do parto mediante atestado médico. Aplica-se essa regra dos 28 dias antes do parto para todas as categorias de segurada, exceto desempregada. Para a segurada desempregada, será considerado a data do nascimento da criança. Salário e carência. Empregada ou trabalhadora avulsa terá remuneração integral. O pagamento do salário maternidade das gestantes empregada é realizado diretamente pelas empresas que são ressarcidas pela Previdência Social e não há carência. Empregada doméstica terá o valor do último salário de contribuição e também não há carência. Para a segurada especial, o valor é de um salário mínimo e deve comprovar o exercício de atividade rural nos últimos dez meses, imediatamente anteriores à data do parto ou do requerimento do benefício quando requerido antes do parto, mesmo que de forma descontínua, são necessários os dez meses. No caso da contribuinte individual, facultativa e desempregada em período de graça, será um doze avos da soma dos doze últimos salários de contribuição apurados em um período não superior a quinze meses. No caso da contribuinte individual e facultativa, as carências são de dez contribuições. De acordo com a Lei nº 12.873, de 2013, no caso de falecimento da segurada, que tinha o direito ao recebimento de salário maternidade, o pagamento do benefício pode ser devido ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que este também possui as condições necessárias à concessão do benefício em razão de suas próprias contribuições. Para o reconhecimento deste direito, é necessário que o sobrevivente solicite o benefício até o último dia do prazo previsto para o término do salário maternidade originário, 120 dias. Esse benefício, em qualquer hipótese, é pago pelo INSS. Para o segurado ou segurada da Previdência Social, que adotar ou obtiver guarda judicial para fim de adoção de uma criança, é devido o salário maternidade pelo período de 120 dias, que também será pago diretamente pela Previdência Social. Eu sou a aluna Carla Roberta de Carvalho, do curso de Direito da Unifev, e esse foi mais um Foco no Direito. Música Música